A concessionária de veículos foi furtada por sete homens em passos. Segundo a polícia militar, os suspeitos levaram pelo menos cinco motos e além de diversos capacetes. O furto aconteceu em uma concessionária que fica na avenida Arlindo Figueiredo, no bairro São Francisco. Conforme as imagens de câmeras de segurança, cerca de sete suspeitos saíram de um pasto de frente à concessionária e após quebrarem o vidro do local, invadiram. Segundo a PM, após a ação, seis dos suspeitos entraram no pasto com quatro motocicletas. Um deles fugiu em um dos veículos. Todas as motocicletas furtadas estavam sem placa de identificação e a polícia segue nas buscas dos suspeitos.